Lembra que durante a pandemia em Itajaí, um médico estava fazendo uma experiência aplicando Ivermectina em toda a população? Sim, lembro disso. Pois é. Doutor Flávio Cadegiani, brasileiro, teve a porta do seu consultório chutada, a porta da sua casa chutada, foi ameaçado de prisão pela justiça brasileira simplesmente porque teve a ousadia de divulgar esse estudo na internet. A pesquisa dele, que salvou muitas vidas, foi premiada agora. O prêmio de cientista de melhor qualidade do mundo. Parabéns, doutor Flávio Cadegiani, que não tem vínculo com indústria farmacêutica, que foi acusado na CPI do circo. Tantas polêmicas, né? Lembra da ideologização da medicação? Não, eu sou de esquerda. A Ivermectina não funciona. Eu sou de direito. Ivermectina funciona. Bom, agora quem diz é a ciência. O estudo foi feito com base na revisão de artigos científicos que já foram publicados no mundo sobre o tema. A conclusão é de que o uso do medicamento estava associado à redução de marcadores de inflamação e na eliminação viral detectada nos testes PCR. O site disse que era fake news, que não era verdade. Enfim, pois bem, não apenas é verdade como agora. O doutor Cadegiani recebeu em Phoenix, no Arizona, o título de melhor cientista na área médica do mundo por esse estudo. Esse estudo revelou que a aplicação de Ivermectina em doses homeopáticas, ela serve como preventivo para a infecção da Covid-19. Chamaram de negacionista de todos os istas possíveis e agora ele é premiado pelos cientistas do mundo inteiro com o estudo mais importante dos últimos tempos na área da medicina. Parabéns, orgulho, Flávio Cadegiani.